Oito meses após o lançamento da versão com câmbio manual, a JAC Motors anuncia a chegada do T40 CVT ao mercado brasileiro. A tão aguardada versão com transmissão automática estreia neste mês na rede autorizada JAC Motors. Além de uma caixa automática tipo CVT, que possibilita trocas manuais de 6 velocidades concebidas eletronicamente, o JAC T40 CVT traz uma série de outras novidades. Mas equipado com o motor 1.6 16 válvulas, o T40 será dotado de um eficiente recurso chamado DVVT, tecnologia que promove a variação do tempo e permanência de abertura das válvulas de admissão e escape do motor, conforme a necessidade momentânea de uso. O resultado não poderia ser outro. Essa unidade motriz do JAC T40 CVT fornece 138 cavalos a 6.000 rpm e 17,1 kgfm de torque máximo. E não será por intermédio somente de um novo motor e uma nova transmissão que o cliente do JAC T40 CVT irá se surpreender. O novo SUV da marca inclui uma série de outras novidades. Sistema Start-Stop, que desliga o motor quando o motorista para o carro em um semáforo, por exemplo. Já o novo quadro de instrumentos destaca-se pelo grafismo e pelas funções aprimoradas do computador de bordo. E isso não é tudo. Além de todos os itens disponíveis na versão de câmbio manual, o CVT será equipado com sensor de estacionamento dianteiro, bancos revestidos em couro, painel frontal do tipo Soft Touch, também com acabamento em couro, e ar-condicionado com ajuste automático de temperatura. Projetado por engenheiros e executivos da JAC Motors Brasil, o T40 nasceu sobre a premissa de ser o SUV de entrada mais espaçoso, requintado e bem equipado do mercado nacional. E cumpre sua missão, principalmente agora com a chegada da versão automática. Com 4,13 metros de comprimento, 1,57 metro de altura e 1,75 metro de largura, o JAC T40 garante um novo paradigma para o segmento, tanto pela comodidade a bordo e como pela vasta lista de equipamentos de série. Além de espaço interno e volume de porta-malas absolutamente incomparáveis no segmento, com 450 litros de capacidade, o JAC T40 é bonito, moderno, denota o status de modelo de maior porte e mantém o ineditismo no mercado nacional com o exclusivo JAC Connect Front Camera, A câmera frontal, atuando em conjunto com o aplicativo que o dono do carro pode baixar em seu celular, a câmera registra todos os passeios percorridos pelo JAC T40. Outro destaque assegurado na versão CVT do JAC T40 é o kit multimídia com tela de 8 polegadas, que está acima do patamar de conectividade para o consumidor deste segmento de SUVs. É totalmente intuitiva e em português, e além de conexão HDMI e USB, tem Bluetooth e leitor de MP3. Além disso, itens como ESP, assistente de partida em rampas, luzes diurnas de LED e uma extensa lista de equipamentos, fazem do T40 uma opção extremamente atraente ao cliente dessa faixa de preços. O T40 será oferecido em dois pacotes, todos eles recheados de equipamentos, a partir de R$ 69.990. O T40 será de S604. Obrigado.